Temos aqui um pet keg, um barril de parede pet. E a gente queria falar um pouco sobre isso hoje. Você está preparado para essa conversa? Logo depois da vinheta. Fala bebedores do suco de cevada! Bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai falar do barril pet. É um barril que tem um custo bacana, muito cervejeiro caseiro usa. É um assunto que está muito em voga no mundo cervejeiro. Então hoje a gente vai falar dele. Mas não se engane que a gente não vai falar aqui que o pet é ruim, que o pet não é legal, que você não deve usar, até porque a gente usa o Fermezilla, que ele é de pet. Então a gente é totalmente a favor do barril pet, desde que você siga alguns cuidados na hora de adquirir e na hora de usar. Quando acontece alguma coisa no mercado cervejeiro, as pessoas acabam me procurando para trocar uma ideia, tirar dúvida, pedir opiniões, etc. Isso aconteceu com a fábrica de inox recentemente. E o assunto que tem dominado as pautas aí no mundo cervejeiro agora são os barris pet, porque a gente teve um acidente recentemente de um barril inox que explodiu, acabou vitimando a vida de uma pessoa no dia do aniversário dela, um jovem de 40 anos, minha idade praticamente. Então a gente fica muito estarecido com esse tipo de coisa e começam a surgir as dúvidas a respeito dos barris pet. Então aquele acidente motivou uma discussão muito grande lá na Cresce Cervejeira, principalmente. Às vezes as pessoas me procuram no Instagram ou no WhatsApp também e pediram a minha opinião do que eu acho sobre o barril pet. Eu não costumo falar de assunto que eu não tenho domínio pleno, então eu fui buscar algumas empresas, conversei com várias empresas e nessa jornada de busca pela informação, eu conheci uma pessoa excepcional. Nesse momento eu não vou declinar o nome dela ainda, porque a gente está em negociação para umas outras questões. A gente tem algumas novidades aqui, provavelmente o mundo cervejeiro vai gostar bastante. De um barril desse retornava com um custo bastante acessível. Então a gente vai deixar para revelar esse instrutor de pet no momento oportuno. Então quando surgiu a demanda para falar sobre o barril pet, das pessoas me questionando, perguntando a minha opinião, etc. Eu fui atrás da informação, contatei vários fabricantes e um deles me deu uma abertura muito grande, me deu uma aula sobre pet, sobre o barril pet, sobre a resina pet e sobre o barril pet e eu queria trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Então esse fabricante foi buscar tecnologia e conhecimento fora do país, na Europa, para entender como é que funcionava essa tecnologia do barril pet. Por que do barril? Ele já é um fabricante de materiais de resina pet há quase 20 anos aqui no Brasil. É um dos líderes no segmento de mercado. Então já tinha um know-how de trabalhar com soprador, com matriz. Já conhecia como é que funcionava o sistema de modelagem do pet, da resina pet. Então o que ele fez foi fazer um upgrade do seu conhecimento para tentar trazer para o mercado cervejeiro brasileiro uma possibilidade a mais que era o barril pet. O barril pet foi construído inicialmente com a ideia do one-way. O que é o one-way? É via única, é descartável. Então eu encho, eu tenho uma cervejaria, eu encho isso daqui, mando para outro estado, a pessoa consome a cerveja e descarta isso. Isso vai para o lixo. Tanto que esse daqui eu consegui com um amigo meu, é descartável, ele vai fazer um banco com ele. Só que o cervejeiro caseiro, como é um bicho gambiarreiro, começou a reutilizar isso daqui. E começaram a acontecer alguns acidentes. Isso é totalmente contraindicado, você reutilizar esse tipo de barril sem que ele tenha essa preparação para reutilização. Então existem algumas poucas marcas no mundo que tem o barril reutilizável. Esse você pode reutilizar sem problema. Mas no Brasil a gente não tem isso ainda. Estamos caminhando para isso, mas hoje ainda nós não temos. Então eu fiz alguns questionamentos. O primeiro questionamento que eu fiz foi a qualidade da resina PET. Se todo PET que a gente utiliza tem qualidade de resina diferente, a qualidade é igual, etc. Ele me disse o seguinte, é muito caro hoje você reciclar o PET para uso alimentar. Então você tem uma carga tributária muito grande, a parte de manuseio disso é muito cara. Então acaba não valendo a pena você pegar esse PET já usado, triturá-lo, remanufaturá-lo e transformá-lo num produto novo alimentício. Então a maioria da resina usada hoje no Brasil para caráter alimentar, ela é nova e ela é de altíssima qualidade porque são pouquíssimos fornecedores de resina PET no Brasil. Então hoje nós temos basicamente três produtores de resina PET. Então é um grande fabricante que corresponde a 60% do mercado e os 40% restante é dividido numa cooperativa e numa empresa menor. Então nós temos basicamente três fabricantes. Esses fabricantes concorrem entre si e a qualidade acaba imperando. Então o risco de ter um contaminante, etc., é muito baixo porque são barris fabricados a partir de resina PET virgem e de alta qualidade. Uma outra coisa que esse fabricante me disse é que o sistema dele é praticamente uma linha de produção contínua. Então ele faz a pré-forma, ele recebe a resina PET, ele faz a pré-forma, ele sopra a pré-forma no tamanho do barril, ele enche de CO2, ele encaixota e manda para a expedição. Então nós não temos problema de risco de contaminação porque não tem contato humano praticamente nenhum. A linha de produção é única e no momento que a resina entra na primeira máquina ela vai sair dentro de uma caixa já em forma de barril. Então isso dá uma segurança com relação a processo. O investimento disso, sem sombra de dúvida, é altíssimo. Não adianta a gente achar que vai fazer um negócio desse com pouco dinheiro porque não vai. Uma das coisas que ele me explicou é que a parede do PET corresponde sim pela sua resistência, mas o formato do PET também é o principal responsável pela resistência. Então você pode ter uma parede extremamente grossa, só que se o design dele não for o correto, ele vai sofrer ruptura do mesmo jeito. E como que se chega a essa ideia, a esse resultado? Alta tecnologia, investimento em desenvolvimento. Então você tem engenharia, você tem desenvolvimento, desenvolvimento de materiais, de produtos. Tudo isso engloba a segurança do produto. E é um produto que vai para o mercado dando segurança para o consumidor. O Fermzilla que a gente usa aqui, a mesma coisa. Então há um investimento muito grande fora do país. A Kegland, se não me engano, é australiana, puxando pela memória aqui. Há um investimento altíssimo. Você tem garantias, porque é feito o teste de explosão, é feito o teste de ruptura, etc. Então ele te entrega um produto que é seguro para a sua utilização desde que dentro dos parâmetros de produção. A garrafa de Coca-Cola. Parece que não tem tecnologia aqui. A Coca-Cola investiu mais de 100 milhões de dólares para fazer o desenvolvimento dessa garrafa pet que a gente tem aqui hoje. 100 milhões de dólares. Isso em cotação atual é praticamente 600 milhões de reais. Então isso é muita tecnologia envolvida, é muita grana, é muito desenvolvimento, muita pesquisa. Então a gente, quando vai buscar esse tipo de produto no mercado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está consumindo, porque nem sempre o que é muito acessível é seguro. Todo mundo sabe que eu sou contra o agrokeg. Não é porque é discriminação, é porque eu acho aquilo perigoso. O cervejeiro caseiro, em sua maioria, está produzindo uma cerveja para brincar, para se divertir. E, geralmente, isso acontece em festas, onde tem crianças, animais, idosos. Se um trem desse explode, pode matar uma criança e ser fatal. Volto a dizer, a gente teve um acidente recentemente com um barril de inox. Foi uma falha de segurança nas válvulas, pelo que eu pesquisei, mas a perícia ainda não está pronta. Mas no barril de inox explodiu. E acabou vitimando uma pessoa. Então, é extremamente preocupante quando a gente vê produtos que são colocados no mercado sem a mínima segurança, sem o mínimo cuidado com o consumidor e, muitas vezes, jogando a culpa nas costas do consumidor que não sabe utilizar esse produto. Então, hoje, a gente tem aqui, por exemplo, eu peguei esse barril aqui de exemplo, nem sei quem é o fabricante dele. Mas a gente tem um barril aqui que ele é one-way. Então, usou uma vez, joga fora. Agora, esse fabricante que me deu atenção, que me explicou, ele me deu algumas dicas, alguns ensinamentos que eu achei importantes. Ele falou, por exemplo, o meu barril, eu faço um teste de facada nele. Porque você está numa festa, uma faca na churrasqueira pode cair de ponta no barril. O que vai acontecer? Um outro teste que é feito na fábrica é a ruptura por projétil de arma de fogo. Então, eles dão um tiro no barril. Por quê? Pode acontecer. A gente vê tiroteio acontecendo em festa. Infelizmente, a gente tem esse problema de segurança pública no país. Então, pode acontecer de um tiro penetrar o barril. O que vai acontecer? Ele vai explodir? Outro teste que eles fazem é de ruptura por calor. Então, aconteceu uma situação que usaram o barril, colocaram o barril em cima da churrasqueira depois de finalizar a festa. Só que a churrasqueira estava um pouco quente. Manteve esse calor no barril. O barril acabou cedendo. Então, teve esse problema. Foi feita uma investigação pela empresa para saber o que aconteceu com aquele barril para ele sofrer aquela ruptura. Então, tudo isso é olhado de uma forma bastante técnica e com uma engenharia muito forte para garantir a segurança do consumidor. Eu assisti alguns vídeos dos testes e são fenomenais. Os testes em pressão de uso, então, 2, 3 bar mais ou menos, o barril fura, mas não explode. Aí, quando está com uma pressão bem alta, 7, 8, 9 bar, ele acaba explodindo porque a pressão é excessivamente alta. O barril desse fabricante com quem eu falei, ele aguenta até 12 bar. O momento de ruptura dele foi em 12 bar. É algo inimaginável para o cervejeiro caseiro que a gente vai trabalhar com, no máximo, 2 bar de operação. O Tecprimos, por exemplo, de inox, ele fala de 2 bar. O PET do Fermizilla fala em 2 bar. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação com grandes fabricantes que nos entreguem segurança para que a gente não transforme o nosso hobby, a nossa brincadeira numa situação grave, séria de acidente. E a gente só consegue fazer isso se a gente busca essa responsabilidade no mercado. E como que a gente faz isso? Buscando fabricantes de referência. E aí podem me falar, Alexandre, mas é fácil você falar isso porque você comprou um Fermizilla, você tem condição de comprar um Fermizilla. Primeiro, a gente pode comprar em 200 vezes. O fato de eu ter comprado o Fermizilla não quer dizer que eu paguei ele numa vez só. Posso ter pago em 10, 15, 20 vezes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente pode ter equipamento de qualidade desde que a gente se programe. Então, a gente faz uma programação ao invés de comprar hoje, eu compro daqui 90 dias, eu consigo me organizar para fazer essa aquisição. Então, a gente tem que pensar dessa forma porque a gente está garantindo a nossa segurança. Ah, mas eu não vou ter possibilidade de comprar um fermentador, um Fermizilla. Tudo bem, fermenta na bombona. Eu fermento na bombona até hoje, as minhas vai, sem problema nenhum. Então, a gente precisa começar a parar para pensar que nem sempre a gambiarra vale a pena, nem sempre correr risco vale a pena. A gente tem que pensar na saúde das pessoas, da nossa família, na segurança da nossa família e na qualidade do nosso hobby. Então, eu quis trazer um pouco de conhecimento sobre isso tudo para vocês, para a gente falar do barril pet, que ele sim, é muito bom. O Fermizilla é sim, muito bom. O Zagarrafa Pet é sim, muito bom. Desde que você busque empresas responsáveis, que façam desenvolvimento com tecnologia, que tenham cuidado com pesquisa e que respeitem o consumidor na hora que eventualmente tiver algum problema. Então, um barril estourou, furou. Chamaram a empresa, a empresa mandou um técnico lá para saber o que aconteceu. Identificou que o problema foi no uso, mas mesmo assim criou novos testes para saber qual era o momento de ruptura e colocar isso nas instruções. A empresa testou atirando no barril, dando uma facada no barril para garantir a segurança do consumidor. E isso é o mais importante. E é exatamente por isso que quando eu soube dessa história toda dessa empresa e da ideia deles lançarem um barril de qualidade que seja retornável, que seja reutilizável para o cervejeiro caseiro, eu me propus a apresentar isso aqui no canal. Eu tive uma recepção muito grande, então fui convidado para conhecer a fábrica. Vou tentar conhecer a fábrica no fim desse ano, no começo do ano que vem. E se tudo der certo, e se Deus quiser, a gente traz esse barril para apresentar para vocês aqui. Produto de alta qualidade, com desenvolvimento, com engenharia, com tecnologia na parte técnica, que vai garantir para você, cervejeiro caseiro, a utilização de um produto que tenha segurança. Então, tomem cuidado com isso. Eu não vou indicar fabricante A ou fabricante B nesse momento, o que eu estou indicando é que vocês pesquisem quem são os fabricantes responsáveis que vão dar respaldo para vocês no momento que vocês tiverem um problema com o produto. Eu vivo isso no meu escritório todo santo dia, de pessoas que buscam fabricantes que não são de boa qualidade. Isso já aconteceu com carro, isso já aconteceu com viagem aérea, isso já aconteceu com N coisas, que às vezes a empresa até parece que tem uma boa qualidade e não tem. Então, tomem muito cuidado, corram das ciladas que tem, corram das gambiarras que tem aí no mercado, porque na realidade essas empresas querem faturar uma grana alta e prejudicar você consumidor que está de boa fé, buscando fazer uma cerveja de boa qualidade, com segurança, aumentando a qualidade do seu setup, fazendo o upgrade no seu setup, para cada dia produzir uma cerveja de forma mais fácil, com mais qualidade, para que você possa aproveitar com a sua família. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi mais técnico, um pouco mais chato, porque a gente queria chamar a atenção para algumas coisas, a questão do pet keg chegou para ficar, então a gente tem que aprender a lidar com isso, só que a gente vai lidar com essa situação tomando cuidado de quem a gente consome. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje com as dicas do Dr. Cerveja, espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de curtir nossos vídeos, se inscrever no canal, apertar o sininho para ficar por dentro das notificações, em breve a gente volta apresentando esse keg retornável à base de pet, fabricado aqui no Brasil com alta tecnologia, trazida lá da Europa, que você, cervejeiro caseiro, vai poder aproveitar. Um grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau!